E conforme prometido, acabei de chegar aqui na casa da Cris pra mostrar pra vocês o que ela aprontou na decoração de Natal desse ano. Eu posso adiantar pra vocês que ela saiu pelo condomínio daquele jeitinho que ela gosta. Aí você vai procurar galhos e descobre uma casa que fez uma poda. Ninguém vai brigar comigo se eu pegar uns galhinhos, né? Mais fácil e impossível. Olha o sal da minha catança pelas ruas. E é um Natal simples, orgânico, sustentável e que todo mundo vai poder fazer na sua casa. Vai por mim, você vai amar. Olha, sem querer fazer pressão, mas eu vou falar pra ela que vocês vão dar nota, hein? Aqui nos comentários. O Dani tá chegando e eu confesso pra vocês que eu tô nervosa. Passei a semana inteira me sentindo pressionada, de fato. Ele anunciou aqueles recortes dizendo que a gente me encerraria a semana com uma decoração criativa da Cris. Tirou o dele da reta e me deixou da roubada. Agora, quem tem que ser criativa sou eu. E sabe aquela coisa de que quando você tem que ser criativo e parece dar uma bugada? Confesso que eu tô nervosa. Fiquei até ontem arrumando tudo isso. Agora ele tá chegando. Livre, leve, solto pra ver a decoração de Natal. Mas antes da gente conferir o que ela aprontou, já curte esse vídeo. Ativa o sininho pra você receber as notificações quando a gente postar coisa nova. Compartilha com aquele amigo que você achar que vai adorar o Casa Inverse Prosa, assim como você adora. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos conferir o que ela fez. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar? E a gente já começa daqui da entrada. Vamos ver o que que ela aprontou. Aprovada a minha entrada? Olha, aqui na entrada eu já posso dizer que eu gostei, hein, gente? Vamos lá, vamos avaliar. A gente chegou aqui com pranchetinha, né? Chegou aqui com pranchetinha pra anotar. Vamos seguindo o checklist aqui, ó. Criatividade. Desenvoltura para o projeto. Originalidade. Manualidade. Vamos ver se ela mandou bem aqui. Vamos conferir o que que ela aprontou. Ó, vou contar pra vocês qual foi a minha linha de raciocínio, que eu acho que isso ajuda na hora que vocês forem montar o canto aí da casa de vocês. Aqui eu só queria objetos naturais. Então eu queria priorizar isso. Madeira, galhos, folhas, enfim. O que que eu fiz? Eu tinha uma bolacha de madeira super legal, que eu coloco os meus vasos aqui. Eu aproveitei essa bolacha de madeira pra criar o meu cenário. Então assim, foram um lugarzinho instagramável. Mas até pra desfobrar meus teltos. Aliás, ficou muito instagramável. Instagramável. Agarra na língua, né? É, é um canto instagramável. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei a bolacha de madeira aqui. E eu tava com essa janela encostada no meu quartinho. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. E eu trouxe ela pra cá. Apoiei aqui no meio da bolacha mesmo. E resolvi pegar essa guirlanda que tava lá dentro do... Lembra daquele quadro? Tirei do quadro, porque aqui é assim. Como a gente reaproveita muita coisa, a gente também não tem muito apego de desfazer essa coisa. Com certeza, nenhum. Por sinal, eu vou manter isso aqui. Gostei demais. Ficou lindo. Coloquei a guirlanda aqui na frente, só pra dar um visual aqui. E aí eu queria só objetos naturais. Então o que que eu fiz? Eu peguei o balde de gelo, que é branquinho, que aí também tem que ter os elementos do Natal. Branco, vermelho, verde. Um outro norte pra mim aqui foi trabalhar com as cores. E eu gosto do vermelho, do verde e do branco, porque eu sou tradicional no Natal, né? E eu acho que como o Natal é uma festa muito tradicional mesmo, a gente tem que remeter a essas cores, né? Não tem como fugir muito. Óbvio que se você for fazer um Natal temático, rosa, você pode fazer também. Mas eu acho que pra remeter a decoração de Natal, você tem que chamar essas cores, né? Eu nunca farei. Nem eu? Um Natal rosa, azul... Eu não farei nem o tradicional, pra contar a verdade. Além das cores terem as tradicionais no meu Natal, também não pode ter brilho. Não gosto de bolinha brilhante, purpurina. Não sou do brilho. E esse ano eu quis menos brilho ainda. Brilho aqui só vai ter de luzinha e vela. É isso. Combinado? Daquele brilhinho que tem nas folhas das plantas também. É, esse a gente tá valendo. Esse vale. Então, vou continuar aqui, ó. Então, voltando à composição, o que eu pensei? Bolacha embaixo pra fazer a base. O fundo é a janela com a guirlanda. E aí eu fui fazer uma composição de um lado e outra composição do outro. Aqui eu aproveitei o balde de gelo branco, né? Por conta das cores. E coloquei um monte de galho aqui dentro. Galho seco, sem folhinha nenhuma mesmo. E eu escolhi esse. Eu peguei... Na verdade, eu peguei um monte de galho diferente. Eu selecionei esses aqui mais acinzentados e só trabalhei com eles, tá? Pendurei com fios de nylon. Uns coraçõezinhos, estrelinhas, arrozinhos de natal de metal. Eu gosto demais desse dele. É uma besteirinha, mas adoro essas pecinhas. Aí, pra dar uma corzinha pros meus galinhos. Peguei um outro baldinho. Que aí faz link com esse balde, só que é uma cor diferente. Joguei as pinhas. Pinhas aqui embaixo também, tipo assim, caiu. Sabe? Tô achando que a criatividade tá boa, hein, gente? Vai dando nota aí, hein? E eu tinha essas coisinhas assim, sabe? Legal. Que eu acho que dá um... Então, desse lado, eu fiz essa composição. Do lado de cá, confesso que ainda tô na dúvida, dessa tuia, que é natural mesmo. Eu coloquei uns brinquedinhos de madeira pra dar um pouquinho de lúdico pro natal. Porque o natal daqui de casa também é lúdico por causa das crianças. Mas confesso pra vocês que ainda tô na dúvida se deixo essa planta aqui ou não. Por quê? Fica tudo muito seco. Ela é a única coisa viva, de fato. Então, fiquei na dúvida se traria harmonia pro canto. Me contem. Com ou sem? Eu gosto com. Você vê que também tem um pouco da piração do artista, né? Na hora de criar. E é isso. É isso que traz harmonia. A Cris pensou em folhas secas pra cá e o verde tá destoando ali na cabeça dela. Eu gostei muito, mas eu entendi o que ela disse. Se você quiser optar só por folhas secas, eu acho que pode ficar mais harmônico mesmo, né? É, eu confesso que eu tô na dúvida se eu deixo essa tuia aqui. Mas como eu comprei, foi acho que a única coisa que eu comprei, além da tuia, o fio de fada. Falei assim, cara, mas comprei, aí não vou usar. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma enquete aqui. Deixa a tuia ou não? O que você faria? E aí, pra finalizar o lado de cá, eu coloquei essa lanterna, que acho que combina com as cores que eu tô usando aqui, com uma vela grandona lá dentro. E como a gente tem a base aqui, que é a bolacha, a parte de cima eu também queria ter uma... Madeira. Um adorno. E aí eu achei esse galho caído ali no chão. Maravilhoso. Achei lindo esse galho. É lindo mesmo. Confesso, com essa outra parte aqui pra frente, ó. E achei que também tem tudo a ver com a madeira que eu coloquei embaixo. Sim. Foram lugares diferentes que eu peguei. Então eu achei que ornou muito. E eu queria fazer alguma coisa nele. Essas peças aqui, elas estavam... Um outro adereço de Natal meu, que eu resolvi desfazer. Lembra que eu falei que eu não tenho apego? Eu aproveitei só o Papai Noel, o bonequinho de neve e o ursinho. E prendi eles aqui no meu galho. Ficou lindo. E pra finalizar, um fiozinho de fada, de luzinha. Que, aliás, deu um tchan aqui na produção, né? Olha isso. E agora a gente tá de dia aqui, né? Imagina a noite. Deve ficar lindíssimo isso daqui. Bom, a gente já pode começar da nota aqui pro hall de entrada, né, gente? O que vocês acharam desse hall aqui, ó? A minha nota vai ser 9.7. Ai, obrigada, amiga. Você é muito generosa. Ela vai me questionar esse 0,3, viu, gente? Por quê? Por quê que não deu 10? Por quê que não deu 10? É por causa da tuia. Inventei. Ah, e tem uma coisa. Eu ia colocar do lado de cá umas casinhas de passarinho, mas não rolaram. Então abortei essa ideia na última hora. E essa decoração foi surgindo com o que você tinha? Ou você pensou nisso primeiro e depois foi criando? Como é que foi? Não, ela foi acontecendo. Legal. Na verdade, eu queria fazer alguma coisa na entrada da casa. Porque eu já mostrei pra vocês minha sala decorada pro Natal, a sala de jantar decorada pro Natal. E eu queria montar uma entrada de casa diferente. E tava nessa pegada do natural. E aí eu aproveitei que a gente já tinha madeira aqui. Pensei até em levar essa madeira lá pra dentro, mas eu pensava, vamos fazer aqui. Ah, a janela caiu aqui também, porque eu bati o olho nela. Eu pensei, ah, vou usar ela. A guirlanda achei que combinava com a janela. Aí eu um dia achei o galho. Então eu sabia que eu ia pôr um galho em cima, não sabia como. A janela apoiada na bolacha de madeira. O resto, eu fui procurando em casa. O que que eu tenho de branco, de vermelho, de verde. E fui... E aí eu acho que você tem que pensar numa harmonia do canto. Tipo, você tem uma base? Vamos fazer uma coisa de um lado. Outra coisa do... Pra dar uma equilibrada, é assim que eu raciocino. Legal. Uma coisa pra finalizar em cima, algo pra finalizar embaixo, uma luzinha pra dar um toque final. Maravilha. Tá aí a dica pra quem não sabe nem por onde começar, né? Eu sabia que eu queria um Natal natural. Então comece abrindo o olhar pra coisas naturais no meio do caminho. Porque tudo isso aqui foi catando no chão. Eu sei que vocês vão dizer assim, ah, na sua casa é mais fácil. Sim, pode ser. Mas eu achei um outro galho também. Aí eu fiquei na dúvida dos dois galhos. Aí eu aproveitei o outro galho lá dentro, que vocês vão ver. Gente, mas galho seco, acho que todo mundo consegue encontrar em todos os lugares do Brasil, né? Mas igual esse meu lindo, né? É, o seu é lindo mesmo. Ficou lindo. E eu queria pendurar uma coisa aqui, ó. Vocês viram que era só charme, né? Que ela tava nervosa. Ela tá achando a decoração maravilhosa. Tô achando, agora eu tô. Não é? Eu também. Mas até ontem à noite eu não tinha saído. Então. Por isso que eu tava me sentindo impressionada, entendeu? É isso. É isso. Criatividade é isso. E aí é jogar tudo no chão. Olha a zona. Vou mostrar. Tadam! Ó. Ó, peguei muito mais coisa do que eu usei, tá vendo? Você quer, Dani? Não, obrigado, ferida. Não. Bem-vindos ao meu Natal. Olha, já dá pra parar por aqui, que já tem um galhão aí. Conta a história desse galho pra gente. Gente, é o seguinte. Eu não comprei nenhuma peça de decoração nova. Se vocês baterem o olho nos cantinhos, porque eu vou jogando e pincelando peças de decoração de Natal pela casa, vocês vão ver. Se assistiram os recortes durante a semana, que são as mesmas peças, aqui eu quis fazer uma instalação. Eu achei esse galho caído no chão que, de fato, me forneceu as pinhas pra decorar o Natal. Eu achei ele tão ornamental. Tá bonito. Coloquei ele no chão aqui e disse, gente, eu posso fazer um arranjo. Passa de toda a minha vida, né? Grande arranjo aqui na mesa. E ele que fornece essas pinhas mesmo. Mas, claro, que essas pinhas não estavam dele quando eu achei. Olha a dica, gente. Olha o truque. E ficou muito natural, obviamente, porque é da mesma planta, né? O que eu faço? Eu passo um arame na pinha, que você não consegue enxergar, e fixo no galho com esse arame. Também tem um outro truque aqui, ó. Porque ele escorregava. Ele não ficava em pézinho, de fato. Então eu colei umas pinhas aqui com dupla face pra dar uma segurada do lado de cá. Bastidores. E do lado de lá também. Ah lá, tá mostrando. Ótimo. Pra ela conseguir ficar presa um pouquinho. Legal. Né? E essas pinhas também são recicladas, né? É, eu aproveito de outros Natais. Eu acabei pegando outras esse ano. Porque eu fui atrás de galhos secos, folhas, e acabei pegando lá espinhas. Legal. E aí ele faz essa coisa escultural desse lado do aparador. Então aqui eu achava que faltava um arremate. Eu aproveitei aqueles dois cachistais que vocês já conhecem de madeira. Aqui embaixo eu fiz uma brincadeira. Esse aqui é do meu canto botânico, que você já conhece, que eu criei lá fora. Aproveitei isso aqui de lá, coloquei um laço de veludo vermelho que eu tinha guardado. E duas pinhas aqui pra ficar com mais carinha de Natal. E o branquinho nas velas. É. Muito lindo. Bem nessa cor mesmo. Lindo. E aí, gente? Nota pra esse cantinho, hein? Façam suas notas aí. E aqui, qual nota que você me dá? Aqui, vamos lá. Aqui mesmo. Você vai influenciar o pessoal. Tá bem atista plástica, hein, amiga? Tá bem atista plástica. Você vai influenciar o pessoal. Melhor não. Não fala não. Mas isso aqui ainda não tá pronto, não. Não deu tempo. Eu vou pegar fotos de pessoas que vão participar do meu Natal, colar em cima de uma folha de papel cráfito, tipo uma moldurinha, e vou pendurar aqui. Então, todas as pessoas que vierem passar o Natal aqui em casa, vai ter uma foto delas aqui. Ela vai mostrar aí essa produção pra gente num Reels lindo que ela vai criar no Instagram. Verdade. O que você vai mostrar pra gente agora? Ó, as pessoas que foram distribuindo, né? Coloquei o bonequinho aqui, aí eu acendo uma velhinha. Aquela história da gente criar sempre os cantinhos e depois, no todo, eles tão combinando, né? É. E eu vou pincelando. Eu tenho um lavabo também, ó. Coloquei uma arvorezinha de fuxico, um Papai Noel. São peças que eu já tenho. E aí eu vou distribuindo. Cantinhos no cantinho. É bem isso. Aqui nesse cantinho, eu canto menos natural, porque eu não ia jogar minha árvore de Natal fora. E ela não é de verdade. Mas eu acho ela linda mesmo assim. A guirlanda também, eu acho ela maravilhosa. Mas também é sintética, né? Eu só coloquei umas pinhas naturais aqui pra trazer um pouco mais de natural pra ela. E aqui, lembra que eu tinha uns festões que eu jogava aqui? Desapeguei dos festões. Aboliu. Aboliu. O festão. A gente já não faz mais parte dos meus natalhos. Ótimo. E aí, eu achei esse galho maravilhoso na rua. A louca do galho. A louca do galho. A louca do galho. Olha esse galho, Dani. Bonito. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma das folhas que eu achei na rua, do lado de cá. E a outra folha eu jogava pro lado de lá. Pra quê? Pra aparecer o galho também. Eu podia ter enchido o galho inteiro de folhas, mas eu não quis. Então, eu coloquei duas grandes, bem encaixadinhas só, assim. E agrupei umas pinhas do lado de cá. Isso aqui também acho que não tá combinando, não. Mas isso aqui... Não pode faltar. Olha o saco do papai meu. Que eu ainda não sei se eu não sei. Ah, não acredita nada, gente. Não acredita. Ele mente pra você. Já te falei. E o que eu fiz aqui também? Esse arranjo. Eu adorei. O que eu fiz? Eu aproveitei uma forma de açapão. Recheei com espuma floral. Comecei colocando uma base de barba de velho. Fui fincando folhas de pinheiro nele pra fazer o grande volume. Um pouquinho de murta também, pra ter folhagens diferentes. Uns galhinhos diferentes também. Galho seco mesmo. Eu acho que esse mix fica tão legal. Ficou legal. E fui encaixando umas pinhas. As velas também, elas estão encaixadas na espuma floral. Eu amo, né? Tá lindo. Se vocês viram os recortes, tem vários recortes. Com isso. Com isso. É muito legal. E outra coisa. O link do verde, mesmo do artificial com o natural, ficou muito legal. Porque você mantém uma unidade visual, né? E sabe como que a gente reforça esse link? Assim, ó. Essa daqui é natural. Essa não. Mas são bem parecidas. Muito. Eu pego um natural daqui e jogo pra cá. Porque isso aqui é natural. Boa dica. Então você vai fazendo essa mesclada, entendeu? Legal. E aqui, embora pareça que é um arranjo muito semelhante aos outros anos, não é. Porque eu coloquei os parecidos. E eu acho que você fazer essa mistura, torna ele um pouquinho mais rico. Olha, eu tô achando que esse cantinho aqui, eu vou dar um 11, hein? Tá bem bonito. Bem bonito. Eu não faço na minha casa, mas eu gosto muito de ver decoração de Natal. Eu acho bem legal. Ah, meu Deus. Puxa vida, gente. Vamos ter que gravar tudo de novo. Tava no lugar errado. E pra finalizar, vou contar que eu tô frustrada. Vocês vão entender o porquê. A minha mãe, ela montava presépios quando eu era criança. Comprava aqueles papéis que imitam pedra, sabe? Alguém aí conhece? Já fez presépio com papel pedra? Então, minha mãe fazia esses presépios super elaborados. Com a gruta, com o labiquim, com os animais. E era um momento muito gostoso da gente em volta dela. Ela trabalhava muito. Então, era um momento que a gente curtia mesmo fazer no Natal. E aí, como ela tá aqui em casa, eu pensei. Vou fazer um presépio pra ela. Só que eu nem sei mais se existe esse papel pedra. Não tenho ele em casa. Lembra que eu falei que eu não queria comprar muita coisa? Então, nem o papel. Eu tenho um bolo de papel craft. Eu pensei, ah, vou fazer uma gruta mais desértica. Ficou ótimo. Né? Aí, o que eu fiz? E tem mais a ver com a região de Jesus. Não tem muito a ver. Muito mais a ver. Eu fui super pesquisar, Luiz. Aquela região de Jerusalém. É, não é? Não é? Não é? Não é desertica? Sim, sim. Deixa eu contar pra vocês como é que é a estrutura. O que eu fiz aqui? Eu peguei dois banquinhos da mesma altura. Coloquei em cima uma caixa de papelão em que Maria e José houvessem dentro dela. Depois, eu peguei uma outra caixa de papelão pra ficar mais embaixo. Coloquei um espelho em cima porque era essa a ideia de criar uma gruta com larguinho. Peguei os meus papéis craft. Amassei bastante pra dar esse aspecto de pedra. E fui colocando aqui, encaixando. Até tentei colocar cola quente. Adesivo. Mas não funcionou muito, não. É encaixando mesmo. Rolou até um paisagismo, hein? Rolou? Ah, tô super inspirada no Marcão. Nem um lago. Olha lá o Marcão. O que eu fiz aqui? Tinha um espelho muito comprido e o lago ia ficar muito estranho. Então, eu criei uns volumes aqui usando isopor. Encapei eles também com papel craft. Coloquei um acabamento como se fosse uma ponte. Desse galho aqui que eu usei pra fazer o móbile do recorte. Se vocês viram a semana. E fui colocando as pedras aqui, bem inspiradas no esquema que o Marcão não põe. Chupa essa, Marcão. Olha aqui, né? E aí, inspirada no meu amigo Daniel. Coloquei aqui minha jibóia, que tava aqui. E coloquei um pouquinho pra cima, assim, pra dar um tom mais verde na minha gruta. Arrasou. E como eu não tenho os três resmados, mas eu tenho incenso. Ah, é que eu garantei com uma ovelha aqui. Eu achei que ia fazer o link. Não sei se é um link só da minha cabeça, tá? Tem Jesus, Maria, uma ovelha. Uma ovelha. José, lago e incenso. O básico. O básico. O que precisa ter. É isso aí. Não é? Agora vocês vão entender o plot twist dessa história. Eu li pra minha mãe e falei assim. Mãe, e aí? O que você achou do presepe que eu montei pra você? Presepe? Onde tem presepe? Aqui, mãe. Gente, mas isso não tem cara de presepe. Não acabou comigo. Ela achou que eram uns bonecos lá em cima de um espelho e acabou, né? É. Não é o papel de pedra. Não é? Não é o papel de pedra. Mas olha, eu acho que pela intenção e pela memória afetiva, tá valendo, né, gente? Não vamos prejudicar a nota por causa da nota da dona Olga. Eu vou ficar aqui aguardando os comentários de vocês. Que vocês me contem aqui o que vocês fariam diferente. Se quiserem me dar alguma sugestão, que ainda dá tempo de colocar em prática, né? Podem dar também. E aí, doeu? Não. Foi uma delícia fazer. Eu adoro. Eu fico com preguiça, confesso. Mas depois que eu começo o processo, eu acho muito gostoso. Eu espero ter inspirado vocês, quem sabe, a colocar em prática alguma memória afetiva de vocês no Natal desse ano aí na sua casa. Que eu acho que é o mais importante pra essa época, né? É. Reviver tudo isso. Celebrar de novo. Se você resolver se inspirar e colocar algo em prática aí na sua casa, fotografa, posta no Instagram, marca a gente. A gente fica doido pra ver o que vocês estão aprontando por aí também. E vocês também adoram quando a gente recompartilha o que você postou. É, então. Vamos fortalecer essa comunidade, tá bom? É isso. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Manerem aí com as notas, hein?